Ter Stegen contra Manuel Neuer La Liga contra Bundesliga André Henning Vamos mais para o atual, né? Isso, mais para o atual Desempenho na temporada Na temporada eu me recuso Eu vou colocar na minha memória Na minha memória recente Vou acessar a pasta da memória recente Que não tem data de começo Nem a data de fim é hoje Mas a data de início não tem Recente Eu vou de Ter Stegen Um voto para o goleirão do Barcelona Marc-André Ter Stegen Mauro Bet Para mim vai ser sempre maior do que os Ter Stegen Para o menor só vai ser menor do que o Buffon Mas a temporada do Ter Stegen é melhor Ter Stegen, que a gente adora falar Ter Stegen É, um nomezaço Eu gosto de falar nome completo Marc-André Ter Stegen É bom demais Ganhou dois votos já, Victor Acompanho Temporada Ter Stegen Emerson Do Betis Brasileiro Emerson E o Hakimi Do Borussia Dortmund Então, o Emerson está muito bem Inclusive foi muito elogiado pelo Barcelona Apesar de o Barcelona Estender o empréstimo Dele ao Betis por mais uma temporada Mas o Hakimi Em que pese a gente registrar que ele não joga de lateral Ele joga de ala Mas a gente está fazendo uma composição ali Eu entendo A lógica da nossa produção Que vive grande fase também Inclusive Tirando as picaretagens do Helsinki No Quem Sou Eu Hakimi Hakimi ganhando o primeiro voto Mauro Absolutamente concordo Com tudo que foi dito Pelo Vitor Sérgio Só não vou assinar embaixo Porque ele falou Não escreveu É E tem o seguinte Como lembrou o Vitor A gente tentou aqui encontrar E montar a melhor seleção possível Dentro do que os caras Vêm jogando na temporada Podendo, como a gente Como falou o Vitor Botar O cara é um lateral Estão dizendo Essa semana A notícia do dia Que o Hakimi É um nome que interessa Ao Guardiola Vamos ver se Isso vai dar certo Se não vai dar O Zidane O Zidane já pediu De volta Mas às vezes Para ficar muito tempo no banco Não jogar Pode ser O André 2x0 para o Hakimi 3 3 então 3x0 para o Hakimi Volta o meu É É Calma 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 É É É Só fazendo um registro O melhor lateral Da temporada Do espanhol É o Carvajal Melhor até do que o Emerson Beleza De repente Nossa produção Buscou ali um Não, não, não Preste atenção Fomos nós que votamos Exatamente A culpa Ah, fomos nós que votamos? É A culpa foi nossa Ah, então tudo bem É que essa É que essa eu não participei É que essa eu não participei Feliz A culpa foi nossa É Nós que Nós que Nós que É como Como diria o Como diria o outro Quem contratou Que resolva Pô Ô Cirão Você vai me matar Cirão Exatamente Então assim A responsabilidade é nossa Tá Então vamos lá Então temos já os dois Dois jogadores Agora Quando os caras começam aqui Ô Pô Tira o André Tira o Mauro Tira o Vitor Cara A culpa não é nossa De estar aqui Não é a gente Que Que liga e fala Pô Me coloca no programa Por favor A gente é escalado A culpa é de quem É É A culpa é de quem Olha a galera Mandou um bom palpite Aqui hein Mas não Bom palpite Não é muito É mas não é bom palpite Não jogou com o Cristiano Ronaldo O Bernardo Ele jogou Com o Cristiano Ronaldo Ele não jogou Com o Di Maria Ele jogou Ela também não jogou Com o Di Maria Não É um péssimo palpite Um péssimo palpite O Fabinho Péssimo palpite Péssimo palpite Dito isso Vamos a zaga Pode abrir Mauro Mauro ainda não abriu nenhuma Felipe contra Boateng O Fabinho O Fabinho jogou Com o Cristiano sim Ele tava no Real Ele tava no Real Madrid No ano que o Cristiano tava Jogou Entrou em campo Com o Cristiano Ronaldo Ah Eu acho Ele olha ali É o É o É ele tá no elenco Junto lá O Fabinho pode ser Quem é o outro Bernardo Silva Não E o Di Maria Di Maria E tava o Di Maria também Então é um ótimo palpite Então deixa eu voltar É um ótimo palpite É um excepcional palpite É um grande palpite Que a galera tá Tentando Ele fez um jogo no Real Madrid Ele fez um jogo só né É Tem que ver se nesse jogo Ele jogou Ele tem um campeonato francês E tem uma Champions E tem uma Copa do Mundo de Clubes Então rapaziada É Ele tem um campeonato francês Dezessete E jogou no Real Madrid E jogou com o Bernardo Silva No Mônaco Jogou no Real Madrid Em 2013 Tava o Di Maria Tava o Cristiano Ronaldo Mas tem que saber Se ele entrou em campo Deixa eu te falar Não, não Mas é o Não, não A produção Calma gente Ele jogou pelo Real Madrid No dia 8 de maio de 2013 Deu uma assistência Pro Di Maria Opa E o Cristiano Devia estar em campo Dia 8 de maio de quando De 2013 Real Madrid E Málaga Real Madrid E Málaga Entrou no lugar do Coentrão Real Madrid Málaga Pela La Liga No Bernabeu Foi 6x2 E ele fez Ele deu assistência Pro sexto gol Que foi Do Di Maria É, tá bom Agora eu vou achar aqui 2013 Tô olhando aqui já Peraí Já achei Já achei Já achei Eu tô com a ficha do jogo É hoje que o Helsinki Vai pro saco É hoje Helsinki É hoje Helsinki Vamos ver aqui A ficha do jogo O Cristiano Ronaldo jogou E o Di Maria jogou O Cristiano Ronaldo fez O Di Maria jogou Então nós De Maria Acabei de falar Que ele não passe pro gol Não O Di Maria Fez um gol O Cristiano Ronaldo fez um gol E perdeu um pênalti E deu uma assistência Di Maria entrou E fez um gol Helsinki Eu sei que O Helsinki tá agitado Ele fica aqui E tal O Helsinki O negócio é o seguinte Eu quero os 4 mil likes Pra gente esfregar na tua cara Quem mandou o Fabinho aqui Que eu falei que o palpite era ruim Porque eles me influenciaram A falar que era ruim Eu volto atrás Eu peço desculpas O seu palpite foi espetacular A sala de palco O seu palpite foi maravilhoso Dificilmente Quando eu tô no programa A gente perde É verdade Você já perdeu Só perde quando tem picaretagem Não Só quando tem picaretagem Só quando tem picaretagem Abre aí Estamos aqui Na disputa Entre Felipe e Boateng Pra começar a definir a zaga Mauro Bet Ele travou aqui Pode abrir Mauro Alô Mauro Bet Felipe contra Boateng Estamos te escutando Oi Maravilha Tinha dado a travar aqui Felipe contra Boateng Cara Eu Gostado muito do Felipe Muito, muito, muito Cada vez mais Boateng também Todo time Ajuda pra caramba também Eu vou ficar com o Felipe Felipe É Felipe Ó O Matheus Martim Não sei se foi Ele que deu o primeiro palpite Que eu aqui escolhi Ele falou assim Está desculpado Então eu já agradeço Aqui Um voto pro Felipe Foi isso, Mané Mauro? Um voto pro Felipe Um Felipão Um Felipão O André Henning Não? Vou no André Vou no André Vou lá Se matar matou Resolveu Matou Matou Eu gosto muito do Boateng Mas eu vou de Felipe Vitor Sérgio Então A temporada toda É Eu vou votar no Felipe Porque ele foi mais constante Do que o Boateng O Boateng não fez um bom começo de temporada Depois que entrou O Hans Flick O Boateng melhorou Subiu de produção Como todo o Bayern Passou a se entender muito bem Com a Laba de zagueiro O Laba nesse momento é zagueiro Então E acho que o Felipe A partir do momento que ele virou titular Ele vem jogando muito Inclusive você pega Todos os Os serviços de estatísticas Que cobrem o campeonato espanhol Who score Sofa score E tudo O Felipe é sempre Colocado entre os três melhores zagueiros Felipe Varane E Nigo Martínez Estão sempre entre os três E ainda tem um cara Que o Tite Acho que vai começar a ficar de olho Que é o Diego Carlos São os quatro São os quatro zagueiros Que tem sido falados Até mais do que o Sérgio Ramos Por exemplo No Who score Por exemplo O Sérgio Ramos Ele é o décimo oitavo melhor zagueiro Da temporada Por exemplo Então O Felipe Acho que meu voto Vai com o Felipe Olha só Só queria deixar Aqui uma Questãozinha Sobre o Quem sou eu Apesar do 3x0 Aqui rapidinho Porque a galera falou Olha o Fabinho não estava machucado Lá no Mundial O Fabinho não jogou o Mundial Não sei nem se ele estava inscrito Acho que ele não estava inscrito No Mundial E aí numa dessas Ele não ganhou o Mundial E aí está fora Não é o Fabinho Ele não estava inscrito No Mundial Não estava Então o Fabinho Não é campeão mundial Se ele não estava inscrito O Fabinho não é campeão mundial Então Vamos ver Está no Está no currículo dele lá Está no currículo do Wikipedia Está no Wikipedia No Wikipedia Em português No inglês não está No inglês não está Então vamos deixar aqui O nosso palpite Que estava certeiro Talvez tenha caído É mas aí Mas o próprio O Helsinki Pode ter errado também É o Wendel Pereira Mas ele estava inscrito Fácil que desandam Ou ele que sacaneia É vamos ver Eu vou dar uma olhada Lá na FIFA É tem que ver a lista De inscritos lá Vamos de qualquer jeito Avançar aqui Para a quarta zaga Bem que FIFA também É Mas tudo bem É a Martins Agora A quarta zaga É o seguinte Vitor Em Igor Martínez Acabou de citar Como um dos principais Na zaga Na Espanha Enfrentando o Alaba Que chegou Para jogar de zagueiro Com a ascensão Do Alfonso Davies E está jogando muito De zagueiro também No Atlético Bilbao Cara Eu tenho dificuldade De votar É Vou votar No Inigo Martínez Inigo Martínez Um voto Mauro Betting Só para animais Jogar a bucha Para o André Eu vou votar no Alaba Mas qualquer voto É muito válido Em ótimo nível Os dois André Só registrando Fala Só registrando O Fabinho Não estava inscrito No Mundial de Clubs Então olha aí Pode dar ruim O nosso palpite Precisamos dos 4 mil likes Deixa o like aqui Pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho Aonde que você está vendo isso? Porque eu estou na página Da FIFA Eu estou na página da FIFA No Liverpool Players Número 3 Fabinho Opa Então beleza A página da FIFA Agora Eu vou dar uma olhada Assim Está como Não está escrito Jogadores inscritos Está dizendo Players É Eu vou dar uma olhada Ver se tem tipo assim Definição dos inscritos Uma notícia Eu estou dentro aqui Até por isso Pode votar em qualquer lugar É porque ali É porque ali Mas eu estou Eu entrei nessa página também André Nessa página Estão todos os jogadores do Lívia Por exemplo Tem o Pedro Chirri Vela Tem o Vamos lá Tem o Luiz Longstaff Squad review Squad list For the FIFA World Cup Tem que É uma conexão Não segura Ir para tournament FIFA data Não seguro Putz Ir para site da FIFA Que não é seguro Não vou não, irmão Não vai não André Não vai não Da FIFA não vou Responde aqui Inigo Martínez Mas eu vou descobrir Inigo Martínez Ou Alaba André Alaba Alaba Levando aqui então A seleção Cara Está 2x2 Está por enquanto Ter Stegen E Felipe Representando a La Liga Hakimi E Alaba Representando A Bundesliga Na lateral esquerda O bicho pega Com Renan Lodge Contra Alfonso Davies Pode começar André O moleque está voando O Alfonso Davies Renan Lodge também Chegou muito bem Ah, eu quero ir de Renan Lodge Ele quer ir de Renan Lodge Um voto para o Renan Lodge PSR Para mim O melhor lateral esquerdo Da temporada Com alguma sobra Para os demais Tanto No nível de atuação Quanto No nível de estatísticas Alfonso Davies Alfonso Davies 1x1 Mauro Betting O Lodge Deu uma Uma rateada Chegou até A se imaginar Que pudesse perder A posição No Atlético de Madrid Respondeu muito bem Na Champions E o Davies É tudo isso Falou muito Ou seja Impressionante O que está jogando O que está fazendo Davies Davies Então Alfonso Davies A Bundesliga Passa a frente Nesse momento Cara Vamos ver Hum Eu não sei o que fazer Com essa votação Sinceramente Essa próxima agora Eu não sei Para onde que vai Não sei mesmo Casimiro Representando A La Liga E Osho Aquimes Representando A Bundesliga Podem jogar juntos Obviamente Mas assim Fica o emparelhamento Mauro Betting Casimiro Ou Osho Aquimes Cara O Casimiro É de uma segurança Absurda Ontem no jogo Nem precisa fazer Muita coisa Claro Mas é De uma eficiência Fantasma Agora o Kimmich Até nisso Ele está lembrando Muito o Lama Essa versatilidade De jogar em vários lugares Me encanta muito O Kimmich Me encanta muito Tá E pelo momento Para mim Do Bayern Munique superior Eu vou de Kimmich Um voto Para o Meio Campista Do Bayern André Henning Esse duelo é bom demais Casimiro contra Kimmich É Eu sei Ele não estava inscrito Pelo que eu vi Na última Última página Que eu consegui acessar Ele não estava inscrito Eu vou de Eu adoro o Casimiro Maravilhoso Mas eu vou de Kimmich Kimmich Dois votos Vitor Sérgio Rodrigues Esse moleque Assim Aqui lembrou o Mauro Jogou na lateral Jogou no meio Já jogou de zagueiro Esse moleque É um fenômeno também É O Cara É uma pena Assim O Casimiro Voltou a fazer Uma excelente temporada A temporada passada Dele não foi legal Pelo menos 60% dela Ele termina Já num viés de alta Na temporada passada E nessa Ele volta a ser O jogador importantíssimo Jogando muito Inclusive Contribuindo na fase ofensiva Mas o polvo Kimmich Que está em todo lugar Do campo Fazendo todas as funções Você pega O mapa de calor Dele É um Borrão vermelho No campo todo Ou seja Ele faz Participando de tudo Então Não tem como Não reconhecer O Kimmich Eu gostaria Como diria o Alê De votar no Casimiro Para ser o 2x1 Para não ficar 3x0 Mas eu não ficaria Confortável Em não votar No Kimmich Tem uma coisa Assim Que eu vou fazer Eu sei que a gente já está Com o espaço Mas é o seguinte Se você for analisar Vamos fazer a lista Dos volantes marcadores Casimiro Talvez esteja no topo E votar Dos volantes armadores Não sei se o Kimmich Vai estar no topo Talvez tenham outros À frente do Kimmich Mas assim Nessa disputa Venceu o Alemão Do Bayern de Munique Então Kimmich está por aqui E a gente já avança Para Valverde Contra Sabitzer E o Vitor Sérgio Vai dar o primeiro voto Cara O Valverde Ele é a figura nova Do Real Madrid Ele é a novidade Mas eu acho Que o Sabitzer Ele faz uma temporada Melhor no geral Tanto no Campeonato Alemão Embora o Red Bull Todo O RB Todo tenha dado Uma caída Nessa Nessa reta final Estava muito focado Na Champions Também Mas o Sabitzer Vem jogando muito Fazendo marcação Atrás Aparecendo Fazendo gols Importantes E bonitos Na frente Sabitzer Sabitzer ganhando O primeiro voto Na temporada De 10 assistências Para o jogador Do Leipzig Mauro Betting Você vê como O futebol é muito legal Como a coisa anda Se você perguntasse Talvez alguns ainda Mas sei lá Um ano atrás Valverde e Sabitzer Onde jogam? Não é nem como jogam Estarão E merecidamente Estão nessa seleção Muito legal O Valverde Enfim mostrando Aquilo que se imaginava Sabitzer Na minha opinião Que tinha visto Quase nada dele Mais do que imaginava Cara Só para jogar a bucha Para o André Eu ia votar No Sabitzer Mas só para encher o saco Do André Vou votar no Valverde Pronto Vai encher o saco Nenhum amigo Eu estou aqui para isso Então vamos lá Então vamos lá André Um voto para cada lado Valverde e Sabitzer Você vai definir Quem passa Narrei jogo dos dois Na Champions E os dois foram muito bem Mas eu fiquei muito bem impressionado Com o Valverde Cara Muito bem impressionado Com o Valverde Acho que é um achado Acho que é uma Uma joia aí Que o Real Madrid Tem nas mãos Eu vou o de Valverde Então olha aí Fede Valverde Levando Até porque eu tomei Um monte de vinho verde Na sexta-feira Você gosta de vinho verde André? Então Mas é porque estava muito calor O tempo virou Mas só ontem Então estava calor Está calor para caramba Gostar Gostar ele não gosta Mas é líquido Ele bebe Mas não Vinho verdezinho Estava em promoção Aqui no No mercado E bom preço Vinho português verde E dá uma refrescância E é bom para comer Com comida japonesa Fica a dica aí Ah é Boa É É É o seguinte Cara Agora como Cada campeonato Tem uma característica Cada time tem uma característica Fica a gente encontrando Os duelos Para Ter um casamento legal Tony Kroos Representando A La Liga E Thomas Müller Representando A Bundesliga É Porque é o Errado Não É pela Característica dos jogadores Foi o encaixe que deu Eu até acho que assim O Müller é o rei das entrelinhas O que o Luan tenta fazer O Müller faz Com maestria Pode abrir André Temporada do Müller É uma temporada gigantesca Assim De recuperação O Müller sempre jogando em alto nível Fez um golaço Ontem Sim Chapadela Lembrou muito o gol Que eu fiz uma vez O programa não é para a gente Deixar um pouquinho mais O ar um pouquinho mais leve É isso Eu gosto Mas conto Sem fake news Tudo bem Mas sem fake news Não Não porque eu li uma faixa Que alguém colocou Fake news Não é crime Segundo a Deputada Exatamente Não Não é crime É Eu vou fazer o seguinte Ó Putz cara Caramba Que difícil Porque são os dois caras Completamente Pô Eu vou Tá bom Vai Eu vou no Thomas Müller Vai Um voto pro Thomas Müller É Eu posso votar É Eu posso votar Cara Eu acho assim A temporada do Outro dia eu fiz até um tweet Sobre isso Comparando o que foi A temporada do Thomas Müller Com o Kovac E o que foi A temporada O que é a temporada Do Thomas Müller Com o Hans Flick Como ele mudou Completamente Em termos de Função E em termos de Produção Goals Assistências Então ele é muito Ele é muito ruim Ou ele é ruim Com o Kovac E é excelente Com o Hans Flick E o Kroos Ele faz uma temporada Excelente De cabo a rabo Né Então Pra mim Eu voto no Kroos Por causa disso Ele vem sendo Ótimo na temporada Do início Até agora Até este Presado momento É que quem O Mauro Quem vai Pros números E é natural Que o Thomas Müller Que joga mais próximo Do gol Tenha números Mais expressivos Em gols E assistências Do que o Tony Kroos Isso é natural Agora O que o Thomas Müller Tá fazendo Na Bundesliga São 20 assistências No campeonato alemão É um negócio Levando em consideração Isso que o Vitor falou De ter começado Muito mal E o Tony Kroos Pra muitos Dentro daquela Que eu tava falando Do cara passador Do organizador É o melhor de todos Eu tô com os números aqui Quer? Vai lá Manda Com o Kovac 15 jogos 2 gols E 5 assistências Com o Flick 23 jogos 8 gols E 3 assistências Isso foi no dia 23 de maio De lá pra cá Acho que ele já fez Mais 2 gols E já fez Mais 3 assistências Então seria 10 10 15 Então Ele tá com 20 assistências Na Bundesliga É isso aí 20 assistências É então é isso 7 gols E 20 assistências Então é isso Seria 10 15 Então 10 gols E 15 assistências Com o nosso querido Flick Seria umas 4 jogos Em 27 jogos É um negócio impressionante Bom Vamos pro Pro Mauro Betti Definir a parada Né Mauro? Isso Então É O Kroos Aliás ontem fez um golaço Gol de Kroos Deu uma chapada No começo do jogo Espetáculo Parecia que o cara Tava jogando direto O Kroos Ficava meses sem errar Quase nunca ele é O melhor jogador do time Mas quase sempre É um dos 3 melhores Da partida É impressionante O Kroos Mas o Miller É tudo isso que a gente viu Em números E tá vendo Daquele grande momento Que continua O grande momento Do Bayern E aí Numa disputa Bem Bayern Entre Kroos E Miller Eu vou ficar Eu vou ficar com O Miller Que aliás Números são impressionantes O cara Do Thomas Miller Ele tem 10 gols Em Copas do Mundo Claro que como toda a Alemanha Não foi bem na última Copa Mas 5 nas outras Copas Campeão do Mundo Na dúvida O Miller Na Alemanha Você tem que respeitar Miller E aí Eu acho assim O Evandro Esteves Ele dá uma opinião Aqui Que eu acho que Muita gente tem Fala assim Sempre achei O Miller Caneludo Tudo bem Ele pode até ser Caneludo Porque ele não é Aquele cara refinado Mas é o Caneludo Que joga muito O Caneludo Que resolve Que faz os gols Que arrepende Copa do Mundo Enfim Então olha Thomas Miller Levando aqui Vamos para os garotos Odegaard Representando A La Liga E Jadon Sancho Representando A Bundesliga Fantástico Esse duelo também PSR Embora ele esteja Agora Ficado mais no banco Lá É Sancho Sancho Um voto Para o Sancho O confronto Contra O Martin Odegaard Da Real Sociedad Eu estava aqui Pegando os números Do Odegaard Também Temporada de muito Destaque Já foi jogador Do mês Lá na La Liga O cara está jogando Muito O André Está até com a camisa Do Borussia D'Ortman Não vou no André Não Não que isso vai Influenciar no voto Dele Que não tem nada a ver Mas não tem nada a ver Foi só uma coincidência Mauro Eu vou com Com esse mesmo Não sei que lado Mesma coisa De novo Acompanho o relator O Vitor Sérgio Assim O Odegaard Melhor do que se imaginava Não tanto Quando ele foi comprado Com três meses de idade Para o Real Madrid Mas eu vou ficar com o Sancho Esse moleque Para mim é o melhor Da geração Viu André Esse moleque É arrebento Esses dias Eu publiquei uma foto Com essa blusa Exatamente onde eu estou Só que eu estava narrando Estava narrando um jogo histórico E foi coincidência Porque Eu estava narrando um jogo daqui Estava um baita pôr do sol Ali atrás Bonito Legal Beleza E aí no dia seguinte Eu fui ver as fotos No meu celular Porque foi o Lucas Meu filho que tirou Eu não tinha visto E aí resolvi publicar Mas mostrando Eu narrando Era o dia do Borussia Dortmund Contra o Bayern de Munique E os caras achavam Que eu estava narrando O jogo Borussia Dortmund Dei o Bayern de Munique Com a camisa do Borussia Dortmund E aí começaram a me xingar Chupa Tomou o primeiro E cara Demorou um tempo Para eu poder entender O que estava acontecendo Não O cara Além de mal educado É mal informado Enfim Aí bloqueei os comentários E aí o outro Veio num outro post meu Falei assim Cadê a democracia Não vai deixar publicar No meu post No meu Instagram Não tem democracia Quem manda sou eu Sancho No meu Instagram Não estou falando do país Estou falando do meu Instagram No meu Instagram Mando eu E cadê Ó Estamos precisando Dos 4 mil likes Para ganhar do Real 5 No Quem Sou Eu de hoje A gente acha que é o Fabinho Mas não achamos mais A gente achava que era o Fabinho Agora a gente já não acha mais Então manda aí para a gente O Deixa o seu like Por favor Vamos igualar aí Número de pessoas assistindo Com o número de likes Dá para chegar nos 4 mil Dá para chegar nos 4 mil Vamos nessa 3 e 500 não tinha aquela Meia dica Acabou isso? O cara está tomando Tanto pau que ele acabou isso? Vai depender do coração Do Real 5 É genial O jogador é um ser É É do jeito que ele está Tomando lambada Por aí É capaz dele cortar isso aí Eu tenho a impressão Que agora a gente vai ter Duas escolhas mais fáceis A primeira é Messi contra Gnabry Ninguém vai ser louco De votar no Gnabry aqui E nem ser louco De falar assim Olha Vamos fazer um 2x1 Para dar uma moralzinha No Gnabry Não vai rolar isso não Né Mauro? Não, segue o jogo Tá bom O Vitor Sérgio está fechado Mas já falou Segue, segue, segue Daqui a pouco tem reunião lá Isso O André Henrique já sabe Que é para seguir Só tirar uma foto O André O Darth Vader Hoje demorou Tipo Mauro Bete dançando igual É fazer É coisa nossa Desce o pitinini Cara, olha só Mesut Özil Tem um título nacional É impressionante Mas é Real Madrid 2011 e 2012 Ele é campeão É título de liga nacional Né? Não é isso? Não, pode ser Copa da Inglaterra também Pode ser Copa da Inglaterra também Copa da Inglaterra Ele tem É Eu acho que numa dessas Os caras paparam o mocho Que é o Fabinho Mas vamos ver Eu, é Hoje Se não tiver a quarta dica Vamos no Fabinho Tem que ir no Fabinho Vamos apostar no erro Né? É O Wikipedia Não teve uma vez aqui Que a gente ia cravar E o Wikipedia tirou O Wikipedia brasileiro Tirou a nossa Lembra? Isso Não teve uma vez Que a gente foi olhar E aí no Wikipedia brasileiro Não tava um título Lá de fora Que tava no Wikipedia inglês E aí a gente Acho que era o Lavese Acho que era o Lavese Eu não sei se É, era o Lavese Exatamente Era o Lavese A gente não ganhou Por causa do Lavese Que tinha um francês a menos No Wikipedia brasileiro E aí a gente perdeu Acho que a produção Pode ter dado vacilo também Se fosse agora Era a Fabinho A gente não tem a quarta dica Vamos ter Vamos ter a quarta dica Depende de vocês É aquele likezinho Aquele likezinho 3,800 3,800 Tá falando que é o Quaresma Tá falando que é o Quaresma Será que é o Quaresma? Não, esse tem uns 500 títulos portugueses Para É verdade Só aquela época que a gente transmitiu Igual 3 em sequência Foi campeão português Foi campeão inglês Foi Inglês não Italiano Esquece Campeão turco Esquece Esquece Não, eu não Eu não faço esse papel Não Eu tô dizendo Se alguém Não, não, não Não, peraí Deixa eu explicar Deixa eu explicar Eu não voto assim Eu não voto Então eu tô mantendo A minha coerência Eu voto no que eu acho Que merece Mas nesse caso É um daqueles casos Que o 2x1 Reconheceria Mas se alguém quiser fazer Ok Eu não faço Eu não faço Eu não vou fazer Mas se alguém quiser Dar essa moral Pro Lewandowski Tem que ser o Mauro E aí Mauro Pro Benzema Pro Benzema Essa moral pro Benzema Tem que ser o Mauro E aí Mauro Lewandowski Tem a história lá Tem a história lá Do boxe de Seul Lembra disso? Já contei essa história Não Tu nunca contou? Tá Final Final do peso Pedro Algum boxe olímpico Seul 88 Na ocasião Como é que era? Os caras votavam Em quem ganhou a luta Aí tava lá Um sul-coreano Contra um cubano Na final O cubano Espancou o sul-coreano Mas o cara não caiu Foi lá pra decisão Aí eram três juízes Um juiz falou Pô cara O sul-coreano Olimpíada em Seul Na Coreia do Sul Sul-coreano Apanhou tanto Tadinho Eu vou votar nele Só pra não ficar Três a zero Outro juiz Pensou assim E o sul-coreano Ganhou a porcaria da luta E foi medalha de ouro E aí O boxe mudou Depois disso mudou Pra aquele negócio De apertar o botãozinho Lá Quando entrava o golpe Ou não Golpe a golpe Bom, olha só gente Batemos os quatro mil likes Eu só quero fazer a contagem Aqui da seleção Eu vou ler A seleção Do confronto Entre La Liga e Bundesliga Ter Stegen Hakimi Felipe Alaba E Alfonso Davis Kimmich Valverde Jadon Sancho Thomas Müller Lionel Messi E Robert Lewandowski Deu sete a quatro Pra Bundesliga Sobre a La Liga Acho que é um confronto Um resultado Que poucos Poderiam esperar Mas é o resultado Definido por Vitor Sérgio Mauro Betting E André Hennig Sete a quatro Para a Bundesliga